O final de semana na cidade de Rolândia apresentou registros de acidentes que envolveu carros, moto e até mesmo o trem. No sábado pela manhã, aproximadamente às 9 horas, o proprietário de um veículo Gol, cujo nome não foi repassado à nossa equipe, ao sair da Avenida Presidente Vagas e realizar a conversão no semáforo que dá acesso à Vila Oliveira, num momento de distração, não percebeu que o trem vinha na direção em que ele se encontrava. O transporte ferroviário atingiu a lateral do veículo e não parou no local. O condutor não foi atingido, o mesmo não acionou a polícia militar e recebeu a ajuda dos populares para fazer a retirada do transporte, que por sinal havia acabado de sair da oficina mecânica. Ainda no sábado, às 19 horas, houve atropelamento na Avenida Presidente Vagas. Um rapaz, não identificado, que caiu da garupa de uma moto, ficou gravemente ferido após ser atingido por um veículo Gol. Então, nós recebemos várias solicitações, várias ligações do local do acidente, dando conta de que havia uma colisão automoto e que a vítima estaria sob o veículo. Então, nós nos deslocamos primeiramente com a ambulância, mas já em seguida se deslocou também o caminhão, o ABTR, que tem um aparelho desencarcerador. Nós chegamos, o deslocamento é bem rápido, daqui até o local, em linha reta, sem tráfego, foi bem rápido a chegada. E, de fato, a vítima se encontrava sob o pneu dianteiro esquerdo do veículo. Daí, com o auxílio de populares, nós retiramos o veículo e fizemos o atendimento. Na verdade, o atendimento no local, ele acaba se restringindo à imobilização, à colocação do colar e remoção do veículo para o interior da ambulância. E, dali, na chegada, nós já constatamos que a situação era grave, nós solicitamos o apoio do SAMU, da viatura avançada que tem um médico na viatura. Encontramos a viatura do SAMU no caminho, daí transferimos essa vítima para a viatura do SAMU, até porque eles podem levar para Londrina. No caso nosso, nós só poderíamos trazer para o hospital aqui, para o São Rafael. Existe alguma identificação do rapaz? Então, infelizmente, nós até procuramos ali no momento e depois que retornamos para a cena do acidente, algum tipo de localização, de identificação, alguma coisa, mas não encontramos nada. E até onde eu sei, ele, no sábado à noite, no domingo de manhã, parece que não tinha sido identificado ainda. E, pelo jeito, ele caiu da garupa de uma moto, é isso, Cabo? Segundo informações que nós obtivemos no local, a motocicleta adentrou a pista, no sentido transversal, ou seja, cruzando a pista, e parou no meio de uma das faixas, e arrancou, e isso aí eu suponho, né? Que ele tenha caído da garupa no momento do arranque e, na infelicidade do fato, acabou sendo colidido pelo veículo, que isso é uma opinião muito particular, mas que não tinha muito o que fazer. Até porque é uma via, né, de onde os carros desenvolvem uma velocidade razoável, e ninguém, não é um cruzamento, acho que ninguém espera se deparar com uma moto atravessando a pista num local que não é um cruzamento ali, não tem, não é um lugar que se cruza a pista para chegar no outro destino. A condutora, já se sabe se ela é aqui de Rolândia? É o que consta, ela é de Londrina, mas ela é uma, é policial, ela é aluna soldado do curso, né, de soldado do 15º, e estava vindo para tirar o seu estágio. Na madrugada do domingo, por volta das 2 da manhã, no Jardim Santa Mônica, segundo o relato das vítimas e de populares, o veículo Santana, placas AHZ 5159, conduzido por Reinaldo Conélio, trafegava em alta velocidade pela avenida Valdomiro Moreira, sentido Rua General Cardoso Júnior. Se envolveu em acidente de trânsito e que, devido ao impacto, capotou. O carro atingiu quatro veículos, sendo uma Honda B 125, uma Honda CG 150 Titan, um Voyage e um Santana. Na chegada da equipe policial, populares já haviam movido o veículo e auxiliado o condutor. Foi dado voz de abordagem ao condutor. O agente de trânsito disponibilizou o bafômetro. O mesmo se recusou a se submeter ao teste. Devido aos sinais visíveis de embriaguez ao volante, foi dado voz de prisão a Reinaldo Cornélio pelo crime de embriaguez ao volante. Em seguida, encaminhado à Delegacia de Rolândia para as medidas cabíveis. Não houve vítimas feridas e os proprietários dos quatro veículos atingidos foram orientados a procurarem o setor de trânsito no 15º Batalhão da Polícia Militar.